Ah, Pidalho, Sonsito e Furtado, o Glorioso, é campeão brasileiro da Super Série B 2021. Toco o hino do Glorioso, é um gesto agente de carinho e de respeito, a estrela solitária brilha. Bota Fogo, Bota Fogo, campeão deste mil novecentos e pés, um herói em cada jogo, Bota Fogo. Por isso em final, virás de ser nosso imenso prazer, tradições aos milhões tens também. Tu és o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Tu és o Glorioso, parabéns ao Bota Fogo, que virada ao longo da competição. E essa torcida aí simboliza os milhões de torcedores do Glorioso pelo Brasil inteiro. Bota Fogo, Bota Fogo, solta o grito de campeão deste mil novecentos e pés, um herói em cada jogo, Bota Fogo. Teu destino é lutar pelos títulos e teu futuro indica dias melhores e gloriosos que eles venham, em sintonia com o nosso tempo, com essa camisa de tanta história. do Estrela Solitária te conduz, Glorioso. Desfrute torcedor do Bota Fogo, cante o hino. Ciência de emoção, porque assim é o futebol. Rota Fogo, Rota Fogo, campeão Destino, novecentos e dez Herói em cada jogo Destino, novecentos e dez